Eu vi isso aqui na roça, esse varejo eu tô, achei uma coisa linda aqui nesse pé de coqueiro, tem um cacho ele arrebentou, quebrou lá de cima do peço, e as abelhas, vem todo tipo de abelhinha aqui, olha as abelhas tirando o bolo, elas tiram a comida aqui, tem um cheiro forte, cheio de mel, olha quanta abelha que tem, tem de várias qualidades de abelha aqui, abelha mandaçaia, tem abelha, tem abelha africana, essa Europa né, tem todo tipo de abelha, caiu lá de cima, quebrou, o peço foi demais, um cacho muito grande, é um cachinho de coco, olha aqui, tem cabelo aqui, aí a mãe caçou aqui para elas, deixa eu ver se tira alguma coisa aqui ainda, a metade ela já estava abelha com a brinda flor né, olha que bonita, interessante, é mais de perto as abelhinhas, que tipo de abelhinha que é, tem uns da bananeira aqui, esse aqui da brada, e aí 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 até mais no próximo vídeo